No final do programa, a gente vai dando vazão às mensagens aí no YouTube, na transmissão ao vivo do Ronda do Povão. E o incêndio que atingiu uma pousada na região central de Porto Alegre, matou 10 pessoas na madrugada desta sexta-feira. Maiores informações com o repórter Rodrigo Santos, que já está ao vivo aqui com a gente. Rodrigão, conta aí essa história, como foi que tudo aconteceu, meu irmão. Bom dia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos ligados do Ronda do Povão nesta sexta-feira. O incêndio aconteceu nesta madrugada em uma pousada localizada no bairro Floresta, na região central de Porto Alegre. É uma pousada que ela é alugada pela Prefeitura de Porto Alegre justamente para abrigar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Pessoas, enfim, em situação de rua e que pernoitam nesta pousada. O fogo foi controlado por volta das 5 horas da manhã. Há confirmação de 10 pessoas mortas. Duas das vítimas estavam no primeiro andar, 5 no segundo andar e outras 3 estavam no terceiro pavimento. Pelo menos 11 pessoas foram levadas para o hospital. Como eu falei, essa pousada foi contratada pela Prefeitura de Porto Alegre para abrigar essas pessoas em vulnerabilidade social. De acordo com o Corpo de Bombeiros, essa pousada, ela não possuía, ela era irregular, ela não tinha alvará e muito menos um plano de proteção contra incêndio. Ela pertencia a uma rede de pousadas. A Prefeitura de Porto Alegre mantinha contrato com a Fundação de Assistência da Prefeitura de Porto Alegre. Mantinha contrato com essa pousada desde 2017, justamente para abrigar esses moradores em vulnerabilidade social, moradores de rua, né? Pessoas que vivem na rua e que ganham essa oportunidade de pernoitarem nesta pousada que fica bem ali na região central de Porto Alegre. O Prefeito Sebastião Melo prometeu apurar tudo sobre este caso, assim como o Corpo de Bombeiros interditou o local. O governador gaúcho, Eduardo Leite, também prometeu dar celeridade nas investigações para apurar as causas desse incêndio, o que pode ter acontecido devido a alguma situação referente à eletricidade, justamente por causa da madrugada. O dono, a empresa proprietária da pousada, diz que tem toda a documentação que a legislação exige e que vai apresentar os documentos que garantem a legalidade do funcionamento da pousada aí ao longo do dia. Só para ter uma ideia, essa empresa, essa fundação, contratou essa pousada por um valor de R$ 197 mil para 360 vagas. Mas enquanto se discute de quem que é a responsabilidade, porque a Lugor não tinha plano de prevenção contra incêndio, a pior notícia é que 10 pessoas perduram a vida queimadas, corpos carbonizados, nessa madrugada na região central de Porto Alegre. Meu Deus do céu, que incompetência, né? Como é que o poder público contrata uma pousada que deveria ter as garantias básicas para moradores de rua? Já é um trabalho social fantástico, mas claro, já tem que olhar o básico da pousada poder ali, em momentos de crise, ter as condições de oferecer seguranças, né? Que coisa, viu Rodrigo? Meu Deus do céu, tá aí. 10 pessoas acabaram perdendo a vida nesse incêndio em pousada, lá em Porto Alegre. Vamos aguardar as responsabilidades, vamos esperar pela atuação do Ministério Público também, nesse caso, porque, sinceramente, eu fico imaginando aí como é que deve estar nesse momento a visão de toda a sociedade com essa situação trágica que aconteceu em Porto Alegre. Tá bom, Rodrigão? Pois, muito obrigado aí pelas informações. Chega uma sexta-feira aí na região, aí o que é que tem de bom pra pessoa fazer numa sexta-feira aí? Me conte. Sexta-feira tem muita coisa, mas acontece que a previsão é de frio durante a madrugada nesse final de semana, então, por exemplo, na praia, agora tá chovendo por aqui, mas o problema é o friozinho que deve pintar no final de semana, né? Então, o seu conselho seria nessa madrugada, não só, não seria pra ir, né, na sua região, um lugar, mas a pessoa tem um cobertorzinho de orelha, né? Pra se embrulhar, pra coçar o piado. O mesmo que ser uma pistela, né, Rodrigo? Vou comprar um vinhozinho, alguma coisa pra acompanhar um vinhozinho. Esse é seus planos, né? Esse é seus planos. Esse aqui é seus planos, né, Rodrigo? Você prefere tinto, suave, rosê, como é que é? Vinho na garrafa, tanto faz. É, porque o palhaço gosta de tomar no caneco. Eu gosto de tomar no caneco. Ainda bem, você toma na garrafa, entendeu? Ai, que delícia. Mas então ele não quer companhia, ele quer tomar na garrafa, então, né? Então não precisa de taça. Paiasso, aí você toparia tomar um vinho com o Rodrigo? Gostaria. Aí, Rodrigo, já tem a companhia. Pronto. E aí você toma onde com ele? Você toma na garrafa junto com ele ou você... No caneco. Ou você leva seu caneco? Eu levo meu caneco. Ô, tadinho. Aproveita o frio, aproveita o frio, faz uma casa ali, ó. Não é fofo. Pronto, pois tá aí. Não é por falta de convite, nem de companhia, não, Rodrigo. Tá aqui o palhaço, já se convidou, viu? Obrigada, Rodrigo. A gente tá enchendo o seu saco, tá bom? Tchau, Rodrigo. Obrigado, meu irmão. Fica com Deus aí. Dá um bom final de semana. Um cheiro, Rodrigo. Deus abençoe. Maravilhoso, competentíssimo, nosso querido Rodrigo. TV Brusque de Santa Catarina.